Natacílio Raimundo Nascimento, de 43 anos, segue internado aqui no Hospital de Urgências de Goiânia. O estado de saúde dele é considerado estável. Ele respira sem ajuda de aparelhos. O operário foi soterrado nesta manhã de quinta-feira, enquanto trabalhava na obra de um prédio realizada na avenida T3, esquina com a T8, no setor Bueno. Um caminhão foi descarregar areia na obra e acabou soterrando o trabalhador. Ele foi resgatado pelos próprios colegas de trabalho. E trazido aqui para o Hugo.